Levanto o escuro Ai, que vontade ardente de logo acertar Os treze pontos que arrisquei na quinta Foi tão aqui na que eu também tentei Pobre do pobre sol Vivo de sonho frio Eu ponho fé no jogo que joguei Pobre do pobre sol Vivo de sonho frio Eu ponho fé no jogo que joguei Fim de semana A ilusão de poder descansar Faço meu vale, faço no boteco Me tomo um treco pra me enganar Das minhas lágrimas e das minhas dores Destes rancores que a gente tem Da vida dura aqui Se vai levando e Tá viando neste vai e vem Da vida dura aqui Se vai levando e Tá viando neste vai e vem O meu barraco está faltando tudo Como é miúdo no salário meu Igual um vínculo apertado no outro Vivo este povo só de fé em Deus Mas se a tristeza vem e me amora Pego a viola e canto uma canção Eu tenho a nega e os meus meninos Este é o destino deste cidadão Pego a viola e canto com os amigos Fala comigo Você vai vencer Mas não preciso nem Gravar um disco Eu Já sou artista por sobreviver Mas não preciso nem Gravar um disco Já sou artista por sobreviver Já sou artista por sobreviver O destino Espere Até o segundo Ero Enquanto Em Ai